Tudo que Patonho não esperava aconteceu. Ele pensou que iria escapar sem ninguém perceber. Chaguinha pega Patonho no flagra. É isso mesmo. Se você quer saber o que aconteceu, fica nesse vídeo até o final, porque algo extraordinário aconteceu. E eu vou contar pra vocês agora em detalhes o que houve Patonho deu aquela fugidinha, perna pra quem te quer. E Chaguinha pegou no flagra na hora. Olha só, Chaguinha e Andrezinho deixou o Patonho sem reação. Já vai curtindo aqui esse vídeo, gente. Deixa muito like, tá bom? Pra ajudar a divulgar esse vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e não faz parte dessa família. É importante por demais. Fica aqui conosco. Eita que Patonho resistente. Patonho dessa vez, ó. Eita, gente. Não deu pra ele. Chaguinha teve a brilhante ideia com o seu filho, né? O Andrezinho, que é o amor de pessoa por sinal. Teve a ideia, os dois tiveram a ideia de visitar Patonho. Quando o Chaguinha chega na casa de Patonho, cadê Patonho? Quando o Andrezinho chega na casa do vovô Patonho, cadê Patonho? Não tinha ninguém em casa, gente. Nem na cabana, que chamamos de tapera velha, e nem na casa nova. Oxe, então o Chaguinha se preocupou com o Andrezinho. Pra onde Patonho foi? Gente, então o Andrezinho e Chaguinha ficou por ali, rebeirando a casa de Patonho, esperando um sinal, né? Pra saber onde estava o vovô Patonho. Gente, quando o Chaguinha menos espera, Patonho estava dentro da floresta, isso mesmo, dentro da mata, perto do riacho, fazendo o quê? Gente, fazendo o quê? Agaixado, com um balde preto na mão, mexendo uns pauzinhos lá dentro da floresta. Gente, aí o Chaguinha teve uma ideia. Disse, Andrezinho, fica caladinho, vamos aguardar ele aqui, pega ele de surpresa. O Patonho, gente, quando se aproxima da residência dele, dá de cara com o Chaguinha e o Andrezinho. Ele ficou parecendo uma estalta. Foi parado lá, olhando, admirado. Eu acho que na mente do Patonho passou. Oxê, oxente, como foi que eles me descobriram? E Patonho olhando pra Andrezinho e pra Chaguinha, assustado, como não quisesse acreditar, né? Que eles estavam ali. Quando o Chaguinha perguntou ao vovô Patonho, onde o senhor estava, ele disse, fui derramar o mijo. Ele chama de mijo, né, gente? O xixi, né? Que ele faz a necessidade ali, né? Que o baldezinho dele. E depois ele joga lá, descarta na floresta. Então, gente, olha, foi engraçado demais ver o Patonho paralisado na frente do Chaguinha. Vocês se divertiram com isso, gente? Foi muito engraçado. É lindo de ver a amizade de Patonho com Andrezinho e Chaguinha. É pai, vô, filho, é tudo ali misturado. Vocês concordam? Deixa aqui nos comentários que é muito importante. Vou ficando por aqui com mais um comentário no canal Video Show. Tchau, tchau.